No décimo sexto congresso, círculo de oração do campo da nossa querida, próspera igreja que está aqui em Santa Rosa, deriva-se de uma esfera de arrebatamento, como eu os falei ontem à noite. Ontem à noite, eu correlacionei o tema do congresso a três verdades que o madrão descobriu na cruz, mas também, na verdade, nós nos disse, eu desentulei a proposta central de arrebatamento e vos falei sobre o clima de decisão na última hora da cruz. Todavia, nesta noite, eu quero ficar no fogo proposto pelas irmãs, no nosso querido círculo de oração, porque tenho certeza que as irmãs moraram, buscaram a Deus, e Deus deu, então, um direcionamento, que é a verdade, um direcionamento que requer das irmãs, muita responsabilidade e muita sensibilidade espiritual, antes de mais nada. O repito que a temática do congresso está vinculada diretamente a uma esfera de arrebatamento, e se para as irmãs o círculo de oração é uma tarefa que requer responsabilidade e sensibilidade espiritual, para o pregador também constitui-se uma tarefa de muita responsabilidade e de muita sensibilidade espiritual, a sua tarefa será já visto que as mensagens que se derivam de um contexto de arrebatamento estão normalmente vinculadas a um confronto, a um confronto do nosso cristianismo, do cristianismo que estamos vivendo e da nossa expectativa em relação à volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Eu confesso que para esta noite, eu me encontro em temor e temor a cabeça do que nesta madrugada, quando Deus me orientava e me dava certeza, e aí na noite à tarde, quando meu amigo Paulo, dirigente da mocidade, me buscou para eu tomar um terreno lá na casadeira, eu disse meu amigo, tu me desculpa, mas eu não posso ficar muito tempo, porque eu preciso voltar e me trancar no quarto com Jesus, porque a responsabilidade desta noite é muito grande, é bem verdade que eu não sei se o Senhor vai dar muito glória a Deus hoje à noite aqui, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai envolver a nossa vida, vai balançar com a nossa estrutura, e o seu óbvio será glorificado, mas já visto o que o povo está dizendo, filhos, é já a última hora, não é hora de brincadeira, não é hora de palhaçada, eu nem ouvi que eu estava e por fora do estado de tempo passado, não é hora do pregador assumir a tribuna, um farafa-fá, um oba-oba, um blá-blá-blá, mas é hora de chamarmos a atenção da igreja, que realmente é já a última hora, a glória a Deus, meus irmãos, é o direto e objetivo, o apóstolo João quando escreve, a sua emíscola a igreja, ele fala assim, Líos, é notório que é já a última hora, e João complementa dizendo algo por demais interessantes, como o vício que vem o anticristo, desde agora diz o apóstolo, muitos já tem se feito o anticristo, por onde conhecemos, que é já a última hora, João está dizendo em outras palavras, que um dos sinais que manifestam, ou um dos sinais que evidenciam, que esta é a última hora, é a pré-manifestação, ou podemos dizer, a manifestação, não o anticristo, mas o Espírito do anticristo, que já está manifestado, e que já está caminhando, a porta de muitas das nossas igrejas, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, para tentar adentrar com o seu Espírito terrível, a verdade, o anticristo propriamente dito, ainda não se é revelado, ainda não foi manifesto, a toda a humanidade, mas o apóstolo João está dizendo, que o seu Espírito já opera, o seu Espírito já anda, eu repito, caminhando pelas nossas igrejas, batendo as portas, a nossa Assembleia de Deus, eu tenho estado preocupado, eu tenho estado de veras preocupado, porque algumas igrejas, que nós temos andado, e temos passado pelo estado, e fora dele também, nós temos visto, que realmente, esse Espírito já entrou na igreja, já subiu malvado, já está no coral, já está no meio dos nobres, a certa noite, o sangue de Jesus Cristo, tem poder, e o seu Espírito no anticristo, bater a porta, na igreja de Santa Rosa, o sangue de Jesus, o repreenderá, porque aqui não dá, está o Espírito só, o Espírito de Deus, aquele que não quer, aquele que fala, aquele que tem, aquele que quer, aquele que for, o que é, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é, aleluia, pregador, quais são, quais são, pregador, as características, do Espírito do anticristo, como é que eu vou saber, pregador, se esse Espírito, está batendo as portas, do meu ministério, as portas, do meu coração, se esse Espírito, está batendo as portas, da nossa igreja, é o próprio apóstolo João, e também o apóstolo Paulo, o apóstolo João,